Música Qual era o grande problema de corredor que queria fazer exercício de força, trabalho de força? É porque basicamente até as próprias academias não estavam preparadas para isso, né? Chegava lá na academia, pô, vamos fazer musculação? Passava-se uma série normal, para quem quer estar buscando hipertrofia, simplesmente hipertrofiar o seu organismo, ficar mais inchado, mais forte. E o treinamento de força não é basicamente isso, porque você não quer ficar mais inchado, mais forte, por assim dizer, aumentar a espessura da sua fibra muscular. Não, 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 não necessariamente, tudo depende de quem você é, beleza? Mas ficar mais pesado não é uma ideia positiva para a corrida, né? Ficar mais rígido, porque aí vai para outra coisa, é a percepção sobre o seu corpo. Quando você estimula o seu corpo, seja o bíceps, seja o peitoral ou o quadríceps, seja um músculo que você for trabalhar, se estressou ele, ele vai ficar mais sensível. E por exemplo, você vai correr, você trabalhou lá na musculação, sua musculatura, você corre, você vai se sentir mais pesado, vai se sentir mais duro, e isso acabava afastando as pessoas da própria sala de musculação, porque não estava contribuindo com a corrida, porque já tinha grandes desafios na corrida serem passados, como o próprio volume e a intensidade, que era algo que todos trabalhavam, digamos, única e exclusivamente dentro do treinamento de corrida, né? No qual se preparava simplesmente o coração, o motor desse carro, para ele ficar mais forte, mais resistente, para aguentar, para ter um melhor transporte de oxigênio, para bombear mais sangue, mas não pensava na estrutura, né? E a própria estrutura iria se preparando de acordo com o aumento do volume, de acordo com a intensidade que é sendo aplicada. E dessa mesma forma, a gente chegou a um histórico, dentro da história da corrida, dos atletas, praticantes de corrida, onde cerca de 80% dos atletas se machucavam, se lesionavam, e colocavam a culpa justamente no volume, que ia aumentando demais, e da intensidade. Mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo no meio do caminho, né? Por que o volume e a intensidade estão atrapalhando, estão colidindo, estavam levando o cara, o atleta, à lesão? Era simples, o corpo não estava preparado. Ele não tinha o condicionamento físico adequado para suportar. O músculo não aguentava, o tendão não aguentava, a articulação, então, era sobrecarregada. E tudo isso, dentre outras coisas, como a gente já fala há bastante tempo na Corrida Perfeita, na própria técnica, só o seu organismo por si só, ele poderia não estar conseguindo suportar o movimento. Se o seu músculo cansou, quem vai segurar a onda vão ser os tendões. Se isso tudo depois cansou, a porrada vai direto na articulação, o músculo já não está trabalhando ali para dissipar essa energia do impacto, né? Então a pancada vai direto ali no osso. Isso vai aumentar em muito a chance de lesão no seu organismo. Então a preparação muscular, a preparação de você ter um corpo firme, tanto para manter a postura adequada para a corrida, quanto para manter o movimento o mais harmonioso possível durante cada ciclo de passada, é fundamental para você manter a sua técnica, para manter a economia de corrida, né? Não simplesmente pelo fato da potência, de você ser mais potente, de ir mais rápido. Não! É para você manter a postura. Você manter o seu padrão de movimento do começo ao fim. Você ter uma resistência muscular localizada. E entender isso é fundamental. Que não basta você simplesmente hipertrofiar, você precisa ter uma resistência muscular. E aí Se inscreva no canal.